Vou me levantar e abrir a mão Louvado seja o nome do Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade Hoje foi a estreia, então muita coisa a gente vai organizar Mas aqui nós fazemos improviso, né? Deus me usa muito no improviso, eu não programo muito Só é a única coisa que eu faço, escolher a vez das músicas Mas eu creio, houve uma sintonia muito forte com o Senhor Muito forte, ele pegou as músicas aqui no ar Coisa tremenda de Deus, muito bonita Eu queria que você botasse um pedaço dessa música aí do nosso Nelson Rufino, não é isso, Nelson? Gesso Rufino, essa música aí levanta qualquer desanimado Olha a letra dessa música, deixa a minha voz no ar junto que eu vou dar uma pincelada aí Quantas pessoas você quer na sua casa, deseja na sua casa Convida Jesus para estar na sua casa agora Convida Ele Você vai ver o que vai acontecer na sua casa Deus vai fazer uma enxurrada de milagre Deus vai fazer uma enxurrada de milagre Ele vai fazer uma enxurrada de milagre Ele vai fazer uma enxurrada de milagre O poder dele vai se manifestar nesta tarde aí na tua casa Deixa Deus falar com você Deixa Deus agir na sua vida agora Deus vai fazer uma enxurrada de milagre aí na tua casa Deixa Ele sear contigo Deixa Ele entrar no teu quarto Deixa Ele entrar nos teus sonhos Deixa Ele sentar na tua mesa Deixa Ele sentar no lugar de honra Na tua casa e na tua vida Para tu ver aonde Deus vai te levar O resultado de estar aqui nesta rádio É porque eu coloquei Deus nos meus sonhos Coloquei Deus na frente Lá em Jó 22, versículo 28 Diz Se tu projetares alguma coisa A luz do Senhor brilhará no teu caminho E tudo vai dar certo Tudo vai dar certo Tudo vai dar certo Profetiza nesta hora em nome de Jesus Isaías 14, 24 Já deu tudo certo, meu irmão Já deu tudo certo Ouça um pedacinho deste robô Em que a vontade Sem pressa de ir embora Das 13 às 14 horas Todos os sábados Você tem um encontro comigo Logo após o nosso bispo Vanderlei Um parceiro E foi Deus É tão bom que botou o horário Que termina a programação dele Nós vamos estar entrando no ar Confia em Deus Sábado que vem Nós vamos estar nos vendo Quero assim dar um beijo No coração dele Na testa dele Agradecendo por esta oportunidade Que Deus usou ele Como um canal de bênção Aqui neste lugar Quero aqui Fazer meus agradecimentos Eu sou uma pessoa assim Que eu pregui domingo Na terça da quinta-feira Lá na igreja Sobre os 10 leprosos E o que foi agradecer O que foi agradecer Ter o maior presente Além da cura A salvação E se existe uma coisa Que agrada o coração de Deus É a gratidão E mais ainda dos amigos Quando você é grato Aos amigos que Deus coloca No caminho Eu costumo dizer Que Deus coloca Anjos De carne e osso Para nos abençoar E o bispo Wanderly Foi dessa forma Deus nos colocou Juntos assim De uma forma muito especial E eu quero aqui Agradecer no ar Muito obrigado Homem de Deus Ele falou Ah pastor Quando eu comecei A minha igreja Era pequenininha Igual a sua Hoje nós temos Várias igrejas E a rádio cruzeiro Que abriu a porta Para mim Assim como vai abrir A porta para o Senhor E ele foi O responsável De conhecer essa benção Que está aqui conosco O ouvinte está ligando Vai entrar no ar E agora Louvado seja Deus Nós não vamos desprezar Nenhuma ligação Quando estivermos no ar Amém Boa tarde querido A paz Quem está falando Por favor Pai do Senhor Pai do Senhor Minha irmã Que benção Que hoje a gente Pode ser ouvido Em toda a cidade De Salvador Em todos os bairros Andere Managas O Senhor é contigo Mulher Você não está sozinho Nessa batalha Mulher Põe a mão no coração Andere Managas O Senhor é contigo Guerreira O Senhor é contigo Coloca Deus Para fazer aquilo Que você não pode fazer Não faça que nem Sara Achando que estava demorando E pediu a escrava A criada dela Faça como Abraão fez A guerra da esperança Contra o tempo Lá no livro de Romanos 4 A Bíblia diz que Abraão Criou contra a esperança O nome da senhora? Eliane Criou contra a esperança Eliane Já com o corpo dele Amortecido Qual foi o segredo De Abraão Deu glória a Deus Diga glória a Deus Aí mulher Diga glória a Deus Aí mulher Esquenta tua lamparina Aí mulher Diga glória Eita Deus Meu pé está pegando fogo Aqui mulher Diga glória Mulher Eita Deus Tome posse Guerreira Tome posse Vai chegar a hora da alegria Você vai chorar de alegria Deus vai te dar vitórias Sobrenatural Mas coloca Deus Na tua casa Como esse louvor Do nosso irmão Nelson Rufino Não é isso? Gesso Rufino Fala o Nelson direto Nelson Gesso Rufino Coloque Deus para sentar Na tua casa Na tua cama No teu trabalho Nos teus sonhos Coloque ele como escudo Na tua frente Diga glória a Deus Glória a Deus Viu? O rei da glória Vai entrar e vai fazer Vitória na tua vida Veja lá Salmo 24 O senhor está me mostrando aqui Salmo 24 Quem obterá a bênção do Senhor Aquele que tem as mãos limpas E o coração limpo Esse obterá a bênção do Senhor E vai ver o rei da glória Agindo no sobrenatural Na minha e na tua vida Mulher Receba aí a tua vitória Viu? E não pare de dar glória a Deus O segredo de Abraão Foi dar glória a Deus Aí ele trouxe a existência O que não existia Pode abrir a Bíblia aí Em Romanos 4 Do 16 a 20 Enxaca teu coração Da presença dele Amém? Amém Muito obrigado pela tua audiência Sábado estamos juntos Viu? Querendo Deus Das 13 às 14 horas Toda hora eu estou ouvindo Esse 14, 14 né Das 13 às 14 horas Amém? Nosso telefone particular É 86973923 Que eu vou pedir na próxima Para ele colocar no ar Esse telefone é meu Particular Zap Para todo mundo Nós não temos restrição De nenhuma religião A religião afro A religião espírita Católica É ateu Todos que me convocar Eu estarei pronto para servir Amém? Jesus disse Vinde a mim Todos que estão cansados E oprimidos Eu vos alivio a ele Bom dia Boa tarde Coloca o seu nome na oração aí Coloca a peça de roupa Coloca se for causa na justiça Se for problema na família Que a gente vai fazer a oração final Bom dia Boa tarde Perdão Boa tarde Com quem eu falo? Pai do Senhor Amém Resgate Resgate Que benção Tem ouvintes aí na Resgate Tinha irmãos que fazia a retransmissão Através do celular Louvado seja Deus Louvado seja Deus Louvado seja Deus Que eu posso te ajudar, filha Eu queria a sua palavra Na minha vida Que mental Que é muito importante Separada Abre a Bíblia Amém Abre a Bíblia Em 1 Coríntios Capítulo Capítulo 13 Versículo 7 Tem 4 princípios ali Vamos ler? 4 princípios Rápido Porque a rádio não espera Amém? Posso Eu vou falar pra você Diz assim Tudo crê Repita comigo Tudo crê Tudo espera Tudo suporta E tudo sofre Sabe por que há separação? Porque as pessoas não usam esses 4 princípios Quando vem o momento do sofrimento O momento da espera As pessoas não suportam O momento da dificuldade Porque são duas pessoas diferentes Com temperamento diferente E que se torna só carne Então daquele momento Quando você casa Não é mais seu É nosso E as vezes as pessoas esquecem disso Muitos conflitos são gerados Justamente por isso Nada é meu É nosso Eu estou aqui Por causa do nosso Se eu tivesse esse jovem aqui Operando o som O outro irmão gravando Alguém que contribuía Eu não estaria aqui Casamento é uma parceria Se não fizer isso, querida Não tem como viver E lá no versículo final Diz assim O amor Igual as Bíblias Diz caridade Que vence a fé E a esperança E lá no livro de Efésios Capítulo 5 A partir do versículo 22 Mande para o seu ex-marido Tem vontade de voltar para ele? Bem? Então pronto Você vai começar a orar Está ouvindo? E vai mandar para ele Efésios capítulo 5 Versículo 22 até o final E Efésios 6 A partir do 10 A luta não é contra a carne Nem o sangue É contra os principados E potestades do mal E aí a gente começa a lutar Contra o parceiro Aí vai enriquecer o relacionamento Amém, minha amada? Coloque a foto dele aí Que Deus é o Deus de milagre Amém? Tome posse Viu? Tome posse Depois se você quiser falar Fora do ar conosco O telefone nosso particular É 86973923 Louvado Senhor Deus Pode botar essa nova ouvinte No ar aí por favor Esse vai ser o último número Que a gente vai atender Que nós vamos encerrar Amém? Eita Jesus Boa tarde Você é a última hoje Viu? Rapaz Sei que vai, querida Eita benção Marechal Rodon Nós estamos agora Em toda Salvador Para a honra e glória Do Senhor Assim como Tínhamos recorde de audiência Na Cidade Baixa Na região ali De São Caetano Até a Suburbana Jardim Cruzeiro Caminho de Areia Massaranduba Agora nós vamos estar Na cidade de Salvador Inteiro E 90% da Bahia Diga a glória a Deus Diga a glória a Deus Diga a glória a Deus Diga que Deus é bom, mulher Ah, ele é bom demais Diga a glória a Deus Espírito Santo Maravilhoso Diga Espírito Santo Maravilhoso Maravilhoso Diga maravilhoso Diga a glória a Deus 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 Diga que ele é maravilhoso Amém Tome posse Aleluia Aleluia Glória a Deus Mulher de Deus Amém Mulher de Deus A nossa igreja trabalha com cura Cura divina Nós nos vestimos de pano de saco Dia de quinta-feira E até no vídeo Se você quiser entrar aí no Youtube Da Lins Video Rosenildo Rosenildo com Z É o único pastor com o nome de Rosenildo com Z Só se agora alguém Tem um filho e botar o nome Rosenildo com Z Mas é o único em todo o Brasil Já fiz a pesquisa na internet Tem com S Mas com Z Graças a Deus é o único Então fica fácil você me localizar na internet Você chega lá no seu celular Aperta lá a logomarca Youtube Certo? E bota o nome em pesquisa Pastor Rosenildo Aí você vai ver todos os vídeos Na nossa reprodução de TV Lins Video Amém Diga a glória a Deus E ali você vai ver o endereço da Rádio Jardim Cruzeiro Da Rádio Net Cruzeiro Da Youtube, né Também da Cruzeiro Tudo Todos os nossos endereços Endereço da igreja, da associação E o meu telefone particular Que é o 86973923 Amém Você pode chegar e me adicionar aí Rosenildo com Z Que a gente vai estar falando com você Nós temos o Ministério de Oração À meia-noite E no início da manhã Amém Que eu mando via áudio As pessoas a oração Amém Aí você pode falar Pastor Eu quero participar do grupo A voz que clama Que é o grupo que eu deixo pra rádio E tem projeto 2020 Que também é outro projeto que nós temos Que também nós colocamos o grupo E tem o grupo da associação São três grupos Amém Há três grupos Atenda por mim por favor A minha prioridade é ouvinte Amém É ouvinte que vai fazer mais ainda essa rádio conhecida Diga a glória a Deus Diga a glória a Deus Diga a glória a Deus Diga Espírito Santo Maravilhoso Coloque a mão no coração Quem está com a rádio aí ligado Coloca aí a sua foto Processo na justiça Se tiver com alguma enfermidade Usa água Eu misturo na água três elementos Uma gotinha de sal Uma gotinha de óleo ungido Sem perfume E uma gotinha de suco de uva Eu tenho um ministério específico Tem uma mulher que estava com pedra nos rins E quando ela tomou essa água misturada pela fé Saiu a pé dela Aí o médico perguntou como foi Foi um pastorzinho De uma igreja pequenininha Na Cidade Baixa Num programazinho que naquela época Era na Gênesis FM Que Louvado seja Deus Isso é bom Isso é bom Isso é audiência Que Que Alô no ar Nem na minha igreja ela foi Alô Tá ouvindo? E recebeu a cura como a senhora recebeu Eu vou ler o texto que fala sobre isso Eu gosto muito Quando a Eliseu pegou o sal e botou no prato E Daqui a dez minutos eu estou fora do ar E falo com ela Lá em 1 João capítulo 5 Louvado seja Deus Versículo Versículo 7 e 8 Amém? Nós vamos estar Hoje nós passamos um pouquinho do horário Porque foi uma franquia aqui que me deram Tá? Mas nosso horário vai ser sempre das 13 às 14 horas Logo após o bispo Vanderlin Louvado E pode ouvir ele também Viu? Que é um passeirão ali Viu? Amém 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 Glória a Deus Glória a Deus Eu vou botar um cartaz lá na igreja também E pra o povo ver E ouvir Em nome do Senhor Jesus João 5 1ª de João 5 Versículo 7 e 8 Tudo que eu faço de trabalho espiritual na igreja É usando a Bíblia Versículo 7 e 8 Pois há três coisas que dão testemunho no céu O Pai A Palavra E o Espírito Santo Esses três são os um E há três na Terra Que testifica Primeiro é o Espírito Santo A água e o sangue Aí a senhora vai pegar a água Botar um pouquinho de suco de uva Tá? Do verdadeiro E a senhora vai tomar Se tiver alguma enfermidade E no nome de Jesus Você vai ser curada Diga a glória a Deus Como a senhora recebeu aí É? Isso é fé Nós não trabalhamos com Pedir oferta Nem distribuir envelope Nosso trabalho é pela fé Quem quiser nos ajudar Nos liga pelo nosso telefone particular E aí você nos ajuda Amém? Louvado seja Deus Então coloque agora a sua mão No local da enfermidade Pedindo pra alguém Aonde a senhora já recebeu a cura Pra reforçar Amém? Louvado seja o nome do Senhor Nesta hora nós iremos fazer a oração Você que tá enfermo Coloque agora por favor Na receptora as suas mãos Louvado seja Deus E junto comigo vamos fazer a oração da fé Meu Deus e meu Pai Eu sou Pai Cinza, Senhor Nada sou A tua palavra diz em João O Evangelho Capítulo 13 Versículo 27 e 30 Que diz assim Homem nenhum ganha coisa alguma Se do céu não for dado No 30 diz É necessário que ele cresça E eu diminuo Eu sou Pai Cinza, Pai É a tua misericórdia É a tua misericórdia Eu te peço agora, Pai Que o Senhor venha trazer cura Quando ele beber da água Beber do sangue Usando o teu nome Como tá escrito na palavra Todo o mal vai sair agora Todo o mal Todo o trabalho feito em cruzilhadas Nas matas viges Toda a palavra Toda a arma fojada Toda a ferramenta preparada Que bata em retirada Agora Toque nas minhas mãos Se você não tiver Eu tenho por você Se você não tiver esperança Eu tenho por você Receba a cura Agora Em nome de Jesus E diga graças a Deus Diga graças a Deus E não volte nunca mais Em nome do Senhor Jesus Até a próxima semana Querendo Deus Nos acompanhe através da TV Lins Vídeo No Youtube Você pode chegar lá e adicionar Pastor Rosenildo com Z E através da Rádio Cruzeiro .com .br Ou baixando a rede net Da Rádio Cruzeiro Você vai nos acompanhar Amém Todo sábado A partir das 13 horas Às 14 horas Querendo Deus Juntos somos mais fortes Que Deus nos abençoe Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor faça levantar o seu rosto sobre ti E ter misericórdia de ti Que o Senhor sobre ti Levante o seu rosto E te dê a paz Que a comunhão e a consolação Do Espírito Santo de Deus Esteja com todos vós Agora e para todos sempre Amém E diga graças a Deus Nos acompanhe em uma das nossas igrejas Domingo Às 9 da manhã À noite Às 19 horas Terça Às 19 horas E quinta Às 19 horas E através Da TV Lins Vídeo Ali no Youtube Via internet Facebook E WhatsApp Um beijo no coração Até a próxima Querendo Deus Vou me levantar E abrir a minha porta Tchau 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 Tchau